Os moradores do quilômetro 63 relatam problemas na estrutura e localização do posto de saúde atual, às margens da Estrada Geral da Guarda, a SC 382. Buscando formas de solucionar o problema, a comunidade conta que firmou uma parceria com a Prefeitura de Tubarão para a construção de uma nova unidade de saúde. De acordo com eles, o acerto era de que a comunidade fizesse a fundação do posto e o município concluiria a obra. Nós estamos solicitando esse posto ali, porque nós temos aqui o nosso postinho ali, que não tem condições, é um local fechado, não tem janela, não tem ar. Inclusive até eu mesmo emprestei um ventilador que está ali até hoje, fizemos essa obra aqui, esse mutirão com as comunidades entre o 63, Guarda, Rio do Pozo, e as parcerias também ajudam com as outras, com o São João 60, que também nos colaboraram. E está aí então essa obra aqui que a gente tanto lutou, as comunidades aqui, e foi enterrado aqui, que inclusive antes da gente fazer isso aqui, a gente teve uma orientação dos nossos comandantes, que são autoridades do município, que chegaram aqui e não, o posto saúde, o 63 nós vamos construir. Isso já é em campanha, né? Pode deixar que o posto saia, o posto não se preocupa, vai ser construído. De acordo com os moradores, a parte inicial da obra foi finalizada em 2010, com a promessa de que a prefeitura terminaria a construção do posto de saúde. Desde então, a estrutura está assim, abandonada. Eu vou fazer dois anos que eu estou morando aqui, faz um ano e meio mais ou menos que ele prometeu aqui, que eu estou morando aqui. E aí eu veio aqui, eu falei com ele aqui mesmo, ele disse, a próxima vez aqui vai ser eu, aí vocês vêm tudo para cá, que eu que vou dar andamento isso aqui. Até agora eu nunca vi aqui, eu visto o mato que está aí, só tem mato, a viga nem aparece mais. Os moradores contam que a prefeitura justificaria o atraso por problemas na documentação do lote, onde o posto seria construído. E todo o departamento da prefeitura já sabia o que tinha recebo, tanto o prefeito como o vice-prefeito. Aí depois que chegaram no poder, aí hoje estão alegando que a lei não permite a construção. Mas então que tivesse passado isso para nós antes, antes da gente botar 20 mil reais aqui enterrado. Pô, não vamos prometer. Se não tem condições de fazer, não prometa. Agora, é como você vê, está aqui, ó. Então a gente caiu na cilada, caiu na cobertura deles, que construiria. Com o passar do tempo, o terreno foi tomado pela vegetação, e o local que deveria prestar suporte à saúde da comunidade tem trazido riscos. A dificuldade maior para mim que moro aqui ao lado do terreno é aranha. Esses dias tinha uma cobra também. E o mato, ele cresce agora porque eu mandei roçar, mas ele fica muito alto. Ele tampa a visão na minha residência também. E eu tenho um filho pequeno e tudo isso atrapalha, né? Aparece de um bicho morrer, alguma coisa assim. Daqui a pouco não demora muito. Pode ser que pessoas desavisadas achem que é um terreno baldio, joguem lixo, alguma coisa desse tipo. Então que fosse tomada uma providência para deixar pelo menos limpo, né? Nenhum representante da prefeitura pode atender a equipe para falar sobre o assunto.